Todo concurso militar, pessoal, ele tem várias etapas. Não é só uma prova teórica, como um vestibular, por exemplo. No vestibular, normalmente, você tem duas etapas, né? Que você tem a prova, efetivamente, e aí você tem a comprovação documental, onde você mostra lá o seu diploma, a sua existência de nascimento, tudo mais. Normalmente, é só isso que tem no vestibular. Num concurso militar, tem outras etapas. Mas a primeira delas é a prova, então você faz as provas. E cada concurso tem suas particularidades. Você faz a prova, e aí foi aprovado na prova teórica, você vai passar para as outras etapas. Normalmente, a segunda etapa é a inspeção de saúde, onde você passa por uma avaliação da sua saúde. Você apresenta uma lista gigantesca de exames. Exame de vista, exame de sangue, raio-x. Uma lista muito extensa, porque você está ingressando em uma carreira militar, e ela exige de você determinados padrões da sua saúde. Tem algumas doenças, por exemplo, que elas podem te eliminar do concurso. Um exemplo aqui, bem extremo, mas para citar para vocês, é o caso da pessoa que ela é soropositiva, para o HIV. Então, você não pode ingressar em uma carreira militar. Tem outras doenças também, que podem te eliminar do concurso. Então, a inspeção de saúde, ela serve para isso. A inspeção de saúde da Academia da Força Aérea, por exemplo, ela é muito rigorosa na questão da visão. Por quê? Porque se você quer ser um piloto de um caça, de um avião, você tem que ter uma visão perfeita. Então, tem essas particularidades. No caso dos concursos para Exército e para Marinha, a inspeção com relação à visão não é tão forte assim. Você pode usar óculos, não tem problema nenhum. Então, passou da inspeção de saúde, você tem a próxima etapa, que são os testes físicos. Então, você vai ter teste de corrida, normalmente é corrida, flexão, barra, abdominal. E tem concursos que têm natação também, mas a maioria não tem. Então, em geral é isso, flexão, abdominal, corrida e barra. Você tem também avaliações psicológicas, que você faz. Então, o concurso, ele é uma série de etapas, não é só a prova. E quando a gente fala de se preparar holisticamente, a gente fala de você se preparar não só para a prova. A prova é muito importante. O seu foco tem que estar nela, sim. Mas você tem que se preparar também para a parte física. Você tem que ter uma preparação psicológica. No nosso curso, por exemplo, no Elite 1000, eu e o Maltama, eu e o coach militar, fazemos esse acompanhamento para os nossos alunos. Inclusive, daqui a pouquinho, às 21 horas, a gente tem um acompanhamento semanal para os nossos alunos com o Maltama, onde a gente orienta os alunos, onde a gente conversa sobre esse tipo de coisa, onde a gente, inclusive, aplica técnicas de coaching, para ajudar o aluno a progredir, não somente nos estudos, mas progredir em outras áreas da vida dele. No nosso curso, a gente tem orientação para a preparação física também. Está certo? Então, por quê? Não adianta o cara ser aprovado na prova e ser reprovado no teste físico, por exemplo. o que ia acontecendo comigo, inclusive. Eu quase fui reprovado no concurso da SPCX na Barra. Por quê? Porque eu não treinava a Barra. Eu sou atleta desde os 12 anos de idade, então, eu me garantia nisso. Tanto que eu fui muito bem em tudo, mas na Barra eu quase fui reprovado. Então, a preparação holística, professor Irmão, é isso. E todos vocês têm que entender que o concurso militar não é somente prova. Tem outras etapas e você precisa também ser orientado e se preparar para essas outras etapas.